Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. O que você acha desse cara? Vamos dar um pau nele, pai, que ele fica com suas brincadeiras aí. Você vai falar que vai dar um pau e ele vai gostar, mano. Quando é que você vai me dar o cremosinho? Tá de lá a lá, pai? Eu achava que era brincadeira dele. Eu tô começando a achar que é verdade, porque quando a desliga as câmeras, a brincadeira dele fica pior. Meu sonho era pra ser penetrado pro Toguro e MC lá de uma vez. Toguro botando em marcha, aí eu digo, vai, Toru! Aí de repente, Lão coisando. Aí eu falei, rapaz, Lão, você aí coisar de novo, penetrar de novo. Aí você MC lá novamente. E aí, Lão? E aí, o que é que você dá pra... Estourar essas espinhas na rua, lá você vai ver. E aí, pai, por que você surtou de espinha, mano? É, a gente marca de ficar, você dá um perdido, né? Caraca, pai. Aí você dá... Loura do Sul. Loura do Sul. Aí Arla. Sofia. Isso aí. Vamos comer na praia, pai? Marcha. Grande. O que que tá faltando na tua vida, pai? Oi? Ó. Comendo um bodeco. Um bandeco. Oi, pai. Frente na praia. Pentozinho rocheira. O que que tá faltando? Meu mano, no momento, tá faltando mesmo só uma gata. Tá solteiro, pai? Tô, meu mano. Vixe, mas é lá, cremosinho. Tem você, ó. Cachorro vira lata jogada ao Léo. Não, cremosinho aí, eu já dou uns pega nele aqui a coar. Meu brother aí. E tu, meu mano? O que que tá faltando? Ô, pai. Fala pra tu o que que tá faltando mesmo. O que que tá faltando? Pra dar uma reservência aí agora. Me diga. Tá lá, creme. Ô, pai. Nesse exato momento, pai. Tava com fome e matou a fome. Pular no mar, todo mundo lá. Pelado, no mar. Fechou, mano? Cortar as forças não. Cortar as forças não. Cortar as forças não. A gente tá drogando pra plega. Aí você é que negocinho de fuleiragem, rapaz. Aham. Ele vai separar ele com a rua. Olha a gente tá todo mundo pelado no mar. Só de você chegar diretamente pra mim, cremosinhando, penetrar. Tá faltando pra tu, editor. Não, mãe, velho. Epa, vamos trazer a velha pra cá. Vixe, eu acho que ela não vem não, isso. O povo antigo não... É isso, galera. Falar uma linha aqui. Vem ele frente ao mar. Vem o brejo. Vem o bicho. Vem o bicho, vim o bicho. Vem o bicho. Vem o bicho. Ei, você tem que aprender, pai. O rugido do cachorro. Como é que faz? Vem o bicho. Vem o bicho. Vem o bicho do cabrinho. Vem o bicho. Vem o bicho. Vem o bicho. Vem o bicho de sinal pulando, pai. Vem o bicho de sinal pulando, pai. Vem o bicho de sinal. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ô, Cremoso, Cremoso. Ó. Vai, 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 vai. Chega nas minas níveis, ela olhou pra nós. Hey, a senhora tám olhando nas minas dizendo, quem são esses loucos? Passou, passou. Olha, gente. Qual? Cabe muito pra ele aqui, mas corre e tonando o pescoço. Tá toado. Galera, deixa nos comentários aí Galera, deixa nos comentários o que você pensaria Nesses cinco elementos Andando pela praia com chinelo na mão Deixa nos comentários aí Olha, o que esses caras querem aqui? Dança da capoeira? Olha lá E um dando risada pro outro Não, pessoal, não tem preconceito nenhum Mas daí já é bom lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Para de ser baitona aqui Para de ser baitona Vocês vão deixar ela doida Vai, se abaixa Se abaixa, se abaixa Não é sério, pô Vai, tô Não, avô, nada Só, só, só Só, só, só Só, só, só Faz errado, vai Faz errado Vai Sai fora Esses caras aí Mas a vista daqui é top, galera A ideia é essa A ideia é essa, meu irmão A ideia é essa É a ideia É só, só, só Vem, Clemoso, Clemosonia Tem quatro mulheres Chega nelas ali Olha, aí tô gravando o cabelo Chega ali, pai Chega ali, pai Ele tá fazendo o Tik Tok, olha Chega lá, pai Putaria, rola a fim Novinha, mete o bubão Tá fazendo o Tik Tok, velho Vai Como que é a foto do Lan Essa é a foto? É a foto Assim, ó Como que você quer gravar o vídeo Que você só grava Se o Lan gravar? Nós três Eu vou ser Tok E aparecendo todos E sai de fofoca Qual? Entra assim, ó Não é? Não tira Não, não tira Não, não tira Essa aqui, ó Nós três Não, lá fora agora não Nós três, nós três, ó De moldado com o outro As ideias de onde vêm, ó As ideias de onde vêm, ó Ia parar a internet, mano Ia parar a internet Bora nós dois, doido Não, se o Lan for, avô Eu fiz de diadema, não posso Eu fiz de diadema, não posso Eu fiz de diadema, não posso E a gente pode usar diadema também Você e o teu guru? Não, se você fizer, eu faço Não, se o seu pobrecho fizer, vocês fazem Não, eu tenho o cremozinho a certeza Ah, meu irmão, tem que pegar Sem o guru do Edu lá Vai, eu tô com certeza Vai, eu tô com certeza Não tiver aquela foto da gente A repete só que ele Vai pra poca, viu? Vai rolar em todo o planeta Olha, eu pedi pra dar um selo em tudo Não quer dizer quase que você não Meu pai viu, quase me deserga, rapaz É o que? É Seu parado de zerdão faz tanto tempo Então, mas quer desergar de novo Ele tá com a impida, não Ele tá com a impida, aí, ó Deixa eu mostrar a impida Não, você tá com a impida, viado Aí, ó Isso aí é dessas Vou nem falar Vou nem falar Não é venéria, não Isso, a venéria é voando, viado Tem que bater no trono em cima, viado De novo, né? Não tá passando não, viado E aí, vai, tira aqui É por ser cueca, viado Não, tô balançando Essa bermuda aqui, ela é É térmica, né? É térmica, né? É térmica, é? É térmica, é? Para de ser viado, velho Vai fazer esse entorragem, vai Olha, olha pra mim Olha pra mim, olha pra mim É dos meus olhos Boa tarde, meninas Boa tarde Ela foi logo assim com a aliança Oi Esse vídeo vai ser o pipoco A gente vai travar a plataforma A gente vai travar a internet Como que é? Abrando o coração Como que é? Olha, você também vem Esse vídeo é de um milhão Um milhão ou mais Um milhão ou mais Mas tu tem corajinho Vai, mano Como que é, porra? Olha, a gente tá aqui, nós dois De cuequinha, nós dois Aí de repente a gente bota a mãozinha Domenica, Domenica 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 Olha a cadeira Olha, esse estourinho, porra Não, lá vem, olha Olha, na verdade o dia D, mano Olha, na baluca Vai, galera Vai, vai, vai Tá perdendo tempo Aí começa a gromenagem A gente tá tirando a f... Olha, a gente vai passar andando, né? Não, puta Não, é só pra coisar mais Não, já tá na torrela Vai, vai